E o bolo de hoje é um bolo de frutas. Nossa, que cheiro bom, que cara ótima. Quem vai ensinar pra gente essa receita é a Rita Macari. Tudo bom, Rita? Oi, querida. Tudo bem? Que prazer recebê-la, viu? Obrigada. Estou muito animada, nós estávamos tricotando, né? É, nós estávamos lá. Na maquiagem. E você me disse que esse bolo, ele é um bolo leve. Ele é um bolo quase funcional, é isso? Quase, quase. Porque a gente tem dentro, a gente não usa o açúcar, usa o açúcar refinado, só o açúcar das frutas mesmo. O que eu coloquei, que talvez saia um pouco do funcional, é o chocolate. Mas mesmo assim é um chocolate meio amargo. É um bolo de boas escolhas, então. Exatamente. Pra quem quer sabor nesse final de semana. Na calda a gente tem mel, tem suco de laranja. Então, não é um bolo fit, mas é um bolo mais leve. Perfeito. E é um bolo que tem ingredientes que eu adoro. Estou vendo a aveia. Isso, muito fácil de fazer. É pra fazer hoje pro café da tarde. E é gostoso também fazer pro café da manhã, de sábado, que é mais demorado, né? Exatamente. Anote aí, então, os ingredientes da massa desse bolo. Você precisa de três ovos. Meia xícara de chá de suco de laranja coado. Meia xícara de chá de aveia em flocos finos. Meia xícara de chá de ameixas secas picadas. Meia xícara de chá de castanha do Pará picada. Uma colher de sopa rasa de gengibre fresco ralado. Uma colher de sopa de fermento em pó. Meia xícara de chá de gotas de chocolate meio amargo. E uma colher de sopa rasa de canela em pó. Esse bolo se chama bolo de frutas, mas ele poderia se chamar bolo de frutas da Pâmela. Sério, tudo o que tem neste bolo, eu amo. Pra não dizer que 100%, talvez, a ameixa eu não ame, mas eu acho que na união vai ficar super interessante. Talvez você gostasse mais da uva passa. Não, da uva passa eu não ia gostar mesmo. Então, porque algumas pessoas trocariam pela uva passa. Mas pode trocar então, né? Pode sim, tranquilamente. Mas nossa, ingredientes deliciosos, é um bolo que eu poderia fazer a brinda geladeira agora. Eu tenho tudo, menos a ameixa. Maravilha. Por onde começamos? Vamos começar pela calda? Vamos. Porque enquanto ela ferve, a gente vai misturando o bolo. Ótimo, então note aí os ingredientes da calda. Você precisa de 400 ml de suco de laranja coado. Que eu já vou colocar aqui na panela. 500 ml de mel. 500, não, 50. Ai, desculpa, 50 ml de mel, imagina só. É, acho que ia ficar um pouco doce. Cravos a gosto. E 30 ml de licor de laranja. Então, repetindo, são só 50 ml, tá? Isso dá mais ou menos uma colher cheia, duas... Duas colheres. Duas colheres, né? Tá? Então, eu já coloquei aqui na panelinha o suco, o mel e vou colocar os cravos. Tá? Ótimo. Eu coloquei bastante cravo, porque o que eu gosto nessa calda é esse puxadinho do cravo mesmo, tá? Sim, tá bem gostoso. E aqui você colocou na receita licor de laranja, é opcional? Ó, licor de laranja tá aqui. Quem quiser não gostar, não quiser colocar uma bebida alcoólica, pode não colocar. Tá. Mas ele dá um gostinho especial, tá? Perfeito. E o álcool vai evaporar também, né? Exatamente. Embora eu vou colocar, depois que eu tirar da panela, vai estar tão quente a calda, que na hora que o licor entrar em contato, ele já vai evaporar o álcool. Então, o licor é por último? Por último, fora do fogo. Deixamos nossa calda aí, tranquila. Vamos deixar ela fervendo aqui, ó. Ó, ixi. Errei aqui, peraí. Foi? Aqui, foi. E partimos pro... Pra massa, pro bolo. Tá? Vamos lá. Aproveitando essa caldinha aqui ainda, quero só fazer um agradecimento que essa calda, essa receita, mandando já um beijo pra todos os meus alunos, essa receita é de uma aluna minha. Que legal. Ana Paula, muito obrigada, Ana Paula, por me ceder a receita pra trazer aqui com o nosso bolo. Ela fez essa receita na prova, e eu fiquei apaixonada pela calda, e eu falei, eu vou usar essa receita. Eu gosto muito quando professores incorporam receitas de aluno, e é tão bonito, né? E é uma parceria na profissão mesmo. E ela fez, foi numa prova, eu amei, eu falei assim, posso usar? Pode. Pode usar. Muito obrigada, Aninha. Vamos usar aqui. Ontem eu gravei com o chefe Danilo, que vem aqui no Revista da Cidade também, e ele fez, ups, uma receita de um aluno, um brownie de um aluno, você que ajuda. Vou desligar, e vou pôr ela no outro bico, na outra, na outra que é mais fraquinho, tá bom? É que esse fogão aqui, você sabe, né? Ele é intenso. É igual a gente quando briga com o crush, né? Quando briga com o amor da nossa vida. Intensidade não falta. Vamos deixar aqui. Pronto. Tá ótimo. Vamos, então, pro bolo. O mate vai ficar de olho com o dentro da nossa calda. É, mate, fica de olho. Se ela subir de novo... Você grita. Ó, então vamos lá. Colocamos os ovos. Tá ótimo. Suquinho de laranja. Novamente. Como os ovos estão inteiros, a gente dá uma mexidinha nele, só pra quebrar os ovos, ó. É tudo na mão. Tá bom. Muito fácil, muito fácil. Não tem nem que sujar liquidificador, nem nada, né? Ó, a bananinha já tá amassada. É interessante usar, então, banana madura. Madura. Pra trazer essa doçura, né? Isso, exatamente. Porque eu tô usando só o açúcar das frutas. Sim. Então, se eu usar uma banana que não esteja docinha, ele não vai ficar tão saboroso. Sem dúvida. Misturei a banana, coloquei aqui a aveia. E a aveia em flocos finos. Finos. Não coloque o grosso. Eu fiz também com o grosso. Mas aí eu achei que a textura não ficou legal, tá? Fica rústica demais, né? Ficou, ficou demais. E o farelo também não é ideal. E aí o farelo ficou muito embatumado. Então, eu preferi esses flocos fininhos. Eu achei que ficou uma textura mais no ponto que eu queria. Meio termo. Exatamente. Aqui as ameixas. Ameixas. Eu posso não colocar, se eu não gostar. É ameixa desidratada? Não, é ameixa... A ameixa fruta mesmo. Aquela ameixa seca. Ah, tá. A ameixa seca. Que vem igual o damasco. Sim. Então, por exemplo, aqui eu não gosto da ameixa. Posso pôr a uva passa, posso pôr um damasco picadinho, tá? Aí fica do gosto da pessoa. Ótimo. A castanha do Pará, castanha do Brasil, como chamam agora, né? Olha que massa bonita. Que dá uma textura muito, muito legal. Um crocante, né? Um crocante. As gotas de chocolate. Porque faltava um chocolatinho na receita, sabe? Eu acho. Eu acho que chocolate nunca é demais. Nunca é demais. E o chocolate amargo vai ficar ótimo. O amargo, né? Mas caso você queira fazer só de frutas, pode também, né? Só não colocar o chocolate. O chocolate foi a última coisa que eu acrescentei na receita quando eu tava fazendo o teste. Eu falei, falta uma coisinha, um chocolate. Sempre. Canela, que é perfume puro. Gengibre fresco, tá? Ah, posso colocar o pó se eu não tiver o gengibre fresco? Poder... Deixa eu tirar esse monte de potinho daqui, pra você ter mais espaço. Poder até pode, viu, Pamela? Porque ele dá um sabor também. Tá. Mas nesse bolo em especial, eu dou preferência ao gengibre fresco. Você prefere, então? Eu prefiro. Nessa receita, tá? Particularmente nessa receita, eu prefiro. Tá ótimo. E por último, o fermento. O nosso fermento. Que tem que entrar mesmo por último, né? Eu gosto sempre de colocar ele por último, pra ele ativar. Porque se eu colocar ele primeiro, ele vai começar a ativar antes de eu terminar de mexer. Gente, mais fácil impossível esse bolo. Ó. Muito bom. Dá pra fazer ele de caneca? Ou você não recomenda? Fazendo... Eu não testei. Mas a gente pode fazer essa massinha, colocar um pouquinho menos de fermento, tá? E testar na caneca. É, você pega só um pouquinho e testa. Se der certo, dá pra fazer isso sempre. Porque, olha, eu fiz cupcake. Ah, que legal. Eu só tirei o papelzinho pra colocar ali na apresentação. Mas ele é um cupcake. É um cupcake. Tá? Então, eu fiz ele redondo, com a forma de buraco. Fiz ele compridinho, uma forma de bolo inglês. E fiz os cupcakes. Legal. Tá? E você, né, colocou uma raspinha da casca da laranja ali em cima. Isso, olha, eu fiz umas raspinhas. Deixa eu até mostrar aqui. Ó. Antes de fazer o suco, eu tirei as raspinhas e fervi ela numa calda de açúcar. Ó. Que legal. Tá? Então, ela ficou durinha. Sim. Dá pra comer. Quem gosta. Eu amo. E dá pra fazer a decoração super legal. Hum, nossa, ficou muito boa. Adoro. Ó, prontinho. Uma forma untada. A forma básica, né? Aquela lá do dia a dia. Isso. Então, você viu que eu dei três opções. Essa forma básica. Uhum. Uma forma de bolo inglês, retangular e, eventualmente, um cupcake. A forma de cupcake, eu encho até a metade? Até a metade. Tá. Tá ótimo. Aí, vamos levar ao forno. Vamos. Vamos deixar aqui por enquanto. E aqui eu tenho um pronto. Já temos pronto. Quanto tempo de forno, mais ou menos? Trinta e cinco a quarenta minutos. É rápido também. Tá bom? Ou seja, dá pra fazer e comer hoje, assim, no café da tarde, amanhã, final de semana. Ferveu a nossa calda. É só ferver e tá pronta? Tem um ponto certo? Ó, ferveu. Ó, a gente fala ponto de fio fino. Tá. Cuidado só pra não colocar aqui. Esqueci. Imagina. É, fio fino, tá? Quer que eu mostre esse ponto? Depois que ela começa a ferver, a gente deixa fervendo de cinco, oito minutos. Tá. E aí, tira. Tá bom? Aqui tá no ponto, ainda precisaria um pouquinho mais. Ainda precisaria ferver um pouco mais. Mas como ela ferveu e vazou da panela, então a gente ficou com medo de deixar um pouco mais. Então, em casa, deixa uns cinco minutinhos depois que ferveu. Tirei do fogo a bebida. Mistura. Tá? E aí, é assim. Eu fiz uma calda, tá ali, ó. Essa aqui. Tá prontinha. É essa calda pronta. É, a cor tá um pouquinho diferente mesmo. Isso, porque depois que ela, essa daí engrossou um pouquinho mais, apurou um pouco mais, e essa daqui ainda tá quente e essa tá fria. Tá. Então, eu vou sugerir duas opções de servir o bolo, tá? Eu posso pegar essa calda agora quente e jogar em cima do bolo e fazer, que nem alguns doces sírios, que eles colocam a calda e deixam a calda quente ser absorvida pelo bolo. Tá. Vai ficar bem úmido esse bolo, né? E aí, ele fica super úmido, tá? Então, eu posso jogar ela aqui. Eu não vou jogar ela toda, porque a gente não vai ter tempo do bolo absorver ela inteira. Tá bom. Tá? Então, não vai... Não vai... Desculpa aí. Problema nenhum. Não vai adiantar eu jogar tudo, tá bom? Mas, caso eu queira só pegar esse papelzinho aqui, eu posso deixar a parte? Mas, em casa, em casa, eu deixo ou eu jogo tudo, ou eu deixo um pouquinho a parte e deixo absorver. Tá bom. Deixo absorver, deixo ela parada lá, o bolo vai absorver toda ela. Aqui, você tá vendo que ele não absorveu. Demorou um pouquinho, né? E a gente não tem tempo pra isso. Esse bolo também estaria quente na hora que eu coloco a calda? Seria melhor. Seria melhor. Que o bolo estivesse quente, a calda quente, eu coloco, ele vai absorver e ele vai ficar úmido. Se você quiser um bolo mais sequinho, eu posso não colocar a calda e deixar ela à parte. Então, eu vou virar ele aqui nesse prato. Vai escorrer um pouquinho. É, vai escorrer a calda. Que é que tá tudo rápido. Eu vou até virar ele aqui atrás, tá bom, gente? Fica à vontade. Vai virar escondida. Foi? Ó, não aconteceu nenhum acidente, ó. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Estamos todos bem. Estamos todos bem. Todos com água na boca. Estamos todos bem, tá bom? Ai, que delícia! Então, aqui eu tenho ele daquele jeito que eu falei, mais sequinho, que a gente coloca a calda em cima pra servir. Peraí, não põe meu ainda não, eu quero experimentar dos dois jeitos. Ah, tá bom. Primeiro o bolo, depois a calda. Eu gosto de provar os sabores separados. Gabi, venha para cá, querido. E aqui eu tenho um outro pratinho pra colocar pra vocês, ele bem húmido, tá? Olha que delícia isso, Gabi. Bolo de frutas. Hum! Eu vou dar só uma garfadinha assim, sem a calda. Já me adiantando. Nossa! Está mais molhado. Que coisa maravilhosa! Agora eu quero a calda. Agora põe um pouquinho mais de calda, porque essa calda é tudo. Gente, que bolo bom! Não tá muito bom? E que textura gostosa, né, Gabi? E esse aqui não deu tempo dele absorver a calda como a gente gostaria. Deixa eu provar isso aqui então. Porque quando ele absorve totalmente a calda, ele fica ainda mais saboroso. Tá? Sabe o que eu falei sobre a ameixa? Esquece, amo a ameixa. Passou a adorar a ameixa. Porque a união é muito boa, você selecionou muito bem os ingredientes. Tudo combina com tudo. Esse daqui está muito bom. Mas é bom deixar a calda penetrada. Mais calda. Porque esse daqui está incrível. Esse que está há mais tempo com a calda. Nossa, que bolo gostoso! Então essa calda é muito legal. E você viu que a questão da bebida, como eu coloco nela muito quente, então vai evaporar. Não tem esse problema de ficar com bebida alcoólica. E ela dá um saborzinho. O que eu gostei também é da textura. A textura do bolo é muito boa. Não é boa? A gente mastiga, né? Aquele bolo que você sente os grãos, você sente a veia. Não fica mole, mas você sente todas as texturas na sua boca. Adorei. Rita, que sorte a minha ter vindo num dia que você está aqui. Amei. Onde o pessoal te encontra, Rita? Então vocês podem me seguir no Facebook, na página Rita Macario Cake Designer, ou no Instagram, arroba Rita Macario. Muito bom. Parabéns e muito obrigada por trazer pra gente um bolo tão gostoso. Tchau, bolo. Tchau, bolo. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.